O seu amor é carnaval O seu amor é carnaval O meu coração agora é coisa natal Tava numa ilha perdida E eu era deserto e a deserta da dor Sonhava comigo e me desce de virar E esse item era você, amor Eu morava numa ilha perdida E eu era deserto e a deserta da dor Sonhava comigo e me desce de virar E esse item era você, amor Eu morava numa ilha perdida O seu amor é canibal, o meu coração mais é paz ou feliz O seu amor é canibal, o meu coração agora é todo carnal O seu amor é canibal, o meu coração mais é paz ou feliz O seu amor é canibal, o meu coração agora é todo carnal O meu coração é canibal, o seu marido e vitória E o meu coração é canibal, o meu coração é paz ou feliz O seu amor é carnaval O seu amor é carnaval